Pajato Maquinista, Black do Recife Sabe quem é? Um bruto Tinho do coque na cena Tava pulando o muro pra ficar comigo Sou que o Sogon descobriu Queria proibir, mas ela me assumiu Aí deu ruim pra ele, vai ter que me aturar Convidou pro almoço querendo me intimidar Logo que sou vida louco e tenho ideia pra trocar Inocente Domingão, nada muda, é almoço com a família Domingão, nada muda, é churrasco com a família Todo mundo almoçando e eu sumi com a sua filha Tô no quarto porra Tô comendo sua filha 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 Tô comendo surre Tô comendo sua filha Tô comendo... Tô comendo querido Nada muda, nada muda, você é almoço pra mim Tava pulando o muro pra ficar comigo Sou Guçouguan descobriu Queria proibir mas ela me assumiu Ai deu ruim pra ele, vai ter que me aturar Convidou pro almoço querendo me intimidar Logo que sou vida louco e tenho ideia pra trocar Inocente Domingão nada muda, é almoço com a família Domingão nada muda, é churrasco com a família Todo mundo almoçando e eu sumi com a sua filha Tô no quarto porra, tô comendo a sua filha Eu to no quarto, to no quarto, pô Do com, do com, do com, do com, do com, man Eu sou a filha, to no no quarto, to no quarto, pô Tô com, tô com, tô com, tô com, tô com, tô com, man, eu sou afilha E aí